É com muito prazer que dou início a mais uma conferência KDEI, a nona, este ano subordinado ao tema do ano da transformação digital. KDEI é uma iniciativa muito importante porque cria sensibilização nas pessoas para esta transformação digital da sociedade e para o mercado único digital. Este tipo de eventos são extremamente importantes para poder trazer os temas, nomeadamente da transformação digital, para cima da mesa, porque todos percebemos da importância da revolução que está a acontecer na nossa sociedade. Essa transformação digital para a próxima geração já não vai existir, vai ser uma coisa extremamente natural. Para nós é que é a transformação. Para quem já lá está, deixa-se a transformação e é isso que nós pretendemos. É muito importante que haja estes outros shops organizados por empresas portuguesas em Portugal para nós partilharmos boas práticas e as nossas opiniões uns com os outros e discutirmos isso em grupo. Faz todo o sentido que nós, enquanto promotores, enquanto parceiros num processo de inovação tecnológica, também saibamos transpor para dentro na forma de trabalharmos nesse aspecto. O apoio da Qigest tem sido importante e eu acredito que será um projeto seguramente com sucesso garantido. Nós estamos a passar uma época em que não só os computadores existem, mas praticamente estamos a desmaterializar todos os processos. Esta partilha de experiências parece-me fundamental. A ideia que eu tenho é que vemos todos os anos ter um evento destes. É um dia que podemos ouvir vários temas, obriga-nos a refletir em coisas que se der às vezes nós não temos tempo de refletir quando estamos a trabalhar. Acho que os contributos dos oradores são diferentes entre si, mas sempre com uma boa perspetiva. Portanto, ficamos aqui com uma visão global do que é que se está a passar relativamente à transformação digital. Tão importante quanto, de facto, os painéis e os workshops, e alguns são mesmo muito interessantes, é também esta oportunidade de todos nos relacionarmos e de trocarmos ideias, de falarmos informalmente. De ANPRAN vejo que o espaço está mais acolhedor, as pessoas estão mais acessíveis à conversa e consigo ver uma evolução bastante positiva de ANPRAN. Música 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 Música